Bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem Ó galera, aqui, as primeiras viagem do ano A safra do sol já começou E os problemas da 163 continuam os mesmos Má conservação da pista Aí, fluxo intenso de caminhão Nós estamos aqui no trecho entre Lucas e Nova Ambutum ali E aí a galera que vai vir pra cá fazer a safra no Mato Grosso aí, galera Vem ligado, porque os problemas são os mesmos Ou até pior O trecho de Cuiabá a Sinop, que é o trecho com responsabilidade da concessionária que administra a rodovia Ainda é pista simples, sem acostamento Muita trepidação Essa época chuvosa agora Esse trecho é liso Aí ó, vocês viram aquilo na esquerda aí agora No começo da semana caiu um caminhão ali Foi ultrapassar e se perdeu ali, caiu no barranco ali Como vocês podem ver aí, não tem acostamento Tem um trecho só ali de terra E não pode dizer que é acostamento E um barranco, né Então, se o cara precisar sair e veio rápido da pista É pedir pra aviços colocar a mão e não deixar tombar Ou então, esperar o pior também, né Aqui estão colocando essa massa asfáltica aqui Num lugar que não tem necessidade Eu acredito Tem lugar ali pra trás ali que Merecia um recapeamento E não estão fazendo isso Mas vai entender, né Aí acabei de sair da fila ali Já passamos a cantina da uva Logo ali embaixo Já é Nova Mutum E a fila ainda tá curta aqui Porque ainda Os caminhões ainda não estão rodando, né É só os frota mesmo Os terceiros aqui Que a gente costuma dizer Mas a galera de fora aí Ainda não chegaram, não Os embarques ainda estão bem devagar Estão colhendo Estão colhendo soja aqui Na direita aqui mesmo Essa área aqui já foi colhida até Mas ainda está devagar Não está com força total não Então a galera que vem aí Fazer a safra no Mato Grosso É... Vem ali, mas Vamos trabalhar esse ano aí Com muita prudência Para evitar Acidentes, né E vitimar pessoas aí Ou até a gente mesmo A gente sai de casa aí O único propósito de E trabalhar Ganhar o... Levar o sustento Para a nossa família E voltar Do mesmo jeito Que a gente saiu, né Então A gente nunca espera Nunca quer que aconteça Algo de ruim Com a gente Nem com o colega da estrada Ou qualquer um Que utiliza A rodovia Mas Bem ligado Muita chuva Então Eu falei Os problemas são os mesmos Não mudou muita coisa Só acho que Na minha opinião Só piorou Mas é vida que segue O retinho ainda Se mantém estável Não deu Aquela reagida ainda Mas eu acredito que Conforme vai aumentando A área colhida Soja E Aumentando os pontos de embarque Também Os caminhões vindos Para fazer a safra Acho que eles começam A aumentar o frete Hoje sábado Dia 12 do mundo Carreguei o caminhão Ontem à noite Ali em Lucas Na unidade da Bung Estou indo ali Para Rondonopolis Na Bung Acho que hoje o movimento está meio fraco Por conta do final de semana Por conta do final de semana Eu a partir de semana que vem Vou ver se eu Já subo lá para o Meritituba Aproveitar lá Que ainda tem pouco caminhão Os fretes não estão aquelas coisas Mas A gente vai trabalhar para lá A gente vai trabalhar para lá Acho que ainda está melhor Do que o Rondonopolis Porque Perde Dois dias para carregar O frete que está pagando Uma média de 108 Ali da região de Lucas Da cidade de Lucas E lá O Meritituba Já tem barca De 200 reais Ali da região de Sorriso 200 210 ali No entorno Ali A tonelada Tem informações Que o trecho lá Mesmo chovendo Não tem ponto de interdição Por conta da chuva Dá aquela paradinha normal Sem Ficar parado muito tempo Como ocorreu Ano passado Mas Vai e volta Tranquilo Sem atrapalho Pois é Chegando aqui No Mutum Voo Voo Vo Voo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coisa de minutos ali Os ladrões chegaram E roubaram o servo de embreagem A sorte que ele Deitou Mas não estava dormindo ainda Ele percebeu né Que Estava mexendo no caminhão dele ali Ele ainda conseguiu recuperar a peça dele E onde ele pegou a peça dele lá Que o cara já tinha arrancado e escondido Ele encontrou Do sensor do arla Do Volvo ali Não estão perdoando nada Agora nós A autoridade teria que Tomar providência em relação a isso né Pra garantir Porque se a gente Tenta encontrar um lugar decente Pra pernoitar A gente não consegue andar Por conta da restrição Nesse trecho né De Cuiabá A Sinope Que é o trecho que corresponde Que é uma rodovia federal Agora de Cuiabá pra Rondonópolis É Já está quase toda duplicada Então A PRF É A facilização é menos né É A gente que Tem alguns veículos 25 metros Já tem uma licença Pra poder rodar em pista dupla É Além do Rodar Na noite Então Às vezes Dá pra chegar até no Se for pro Rondonópolis Ali pro terminal Dá pra ir até no terminal Ou Parar num posto Com segurança né Mas é isso aí pessoal Que esse ano aí Seja um ano aí De Repreto De realizações Na vida de todos aí Tá bom? Deus abençoe Deus abençoe Grandemente a todos E assim que Fazendo os vídeos Eu vou postando mais vídeos aí Falando da Das condições do trecho Beleza? Deus abençoe cada um de vocês aí Que Se vim pra cá Pro Mato Grosso Só ter um pouco de prudência Que tudo Tá certo no final Com Deus e os anjos Tudo de bom Tchau, tchau